Vai! Pezinho sempre na frente, começa aí, um, dois, não tira o pé do tatame, três, quatro, cinco, olha a postura, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, olha o pé, sete no tatame, oito, nove, vinte, devagar, um, dois, três, olha o pé no tatame, quatro, cinco, seis, tá ótimo, sete, oito, nove, trinta, só mais vinte, um, muito bom filho, dois, três, quatro, tá certinho, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta, só mais dez, bora, um, ó a postura, dois, isso, três, pé no tatame, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mais uma, cinquenta, fechou, tirou a mochila, bora lá pro abdômen, rapidinho, deitou no abdômen, dez abdominais remador, estende toda a perna, estende todo o braço, braço lá atrás e subiu, e um, bora lá, e dois, solta o ar pra subir, e três, e quatro, certinho, e cinco, solta o ar pra subir, assim, ó, e seis, aí filho, e sete, muito bom, e oito, e nove, e dez, subiu, pegou a mochila, quando você terminar, põe a mochila em cima do tatame, tá, pra dar pra ver, bora lá, ó, pezinho na frente da faixa, os dois, os dois, os dois, na frente da faixa, desceu, quarenta, filho, um, dois, devagar, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ó, o pé, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e vinte, bora lá, mais vinte, um, tá, ótimo, filho, dois, tá indo muito bem, três, quatro, cinco, ó, o pezinho, ó, o pezinho, seis, ó, o pezinho, sete, sem pressa, oito, nove, não põe a mão na perna, trinta, só mais dez, filho, um, bora lá, que você consegue, dois, sete, força, filho, e oito, vamos, tá acabando, e nove, vai, filho, vai, filho, e vinte, e aí